Olá galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos trazer uma continuação Vou deixar anexado aqui no cartão para vocês o vídeo da vaca amarela que o Dudu fez E hoje eu vou trazer para vocês a vaca preta Se você está curioso assim como eu e quer saber qual é o sabor dessa vaca preta aí Vem conferir comigo O vídeo Para essa vaca preta nós vamos precisar de sorvete de creme Um copo com canudo Cobertura de sorvete Nessa daqui nós estamos usando chocolate Coca-Cola Aqui eu tenho duas latinhas, uma latinha e uma garrafinha Só se precisar mais, mas provavelmente vai só uma latinha E aqui se você quiser brincar ali na sua vaca preta Tem bastante confeitos aqui O primeiro passo é a gente colocar a cobertura na lateral do copo Vamos tentar fazer isso Assim Coloca lá no fundo também se você quiser E vai jogando aqui na lateral do copo Tudo bem? Tudo bem? Participado, filho? Dudu chegou agora aqui para me ajudar, né filho? Sim Ele vai ficar com a parte dos confeitos Bom, já coloquei a cobertura aqui Bom, já coloquei a cobertura aqui E agora a gente vai colocar o nosso sorvete de creme A gente já deixou ele numa temperatura bem ambiente Quase derretendo Para ficar melhor Aí você vai colocando aqui, espalhando Vou caprichar, hein? Nesse sorvete aqui para ficar bom Bom, hoje quem sujou fui eu Então vou chamar o pai para limpar Né, Nu? Pronto, tudo já saiu do vídeo Tá assim, moço Pô, mas aí não Não, não Bom, falhas técnicas Chegou uma pessoa aí Vocês vão olhar aí no vídeo Já coloquei a cobertura O sorvete É tão difícil essa receita Que vocês vão se perder E agora vamos adicionar a coca Que é isso que faz com que fique baixa Então vamos abrir aqui E vou começar colocando aqui pelo cantinho Ops Deu uma vazadinha Mas tem problema não Que depois o copalhinho Agora a gente tem essas opções de confeitos aqui Se vocês quiserem confeitar Ou não é opcional Tá? Aqui tem coração Aqui tem essas bombinhas aqui de chocolate Que vai Deixar Mais bonita a sua vaca preta Porque a vaca tem as Manchinhas pretas Aqui tem umas estrelinhas bem bonitinhas E é só você usar a sua imaginação Pra deixar a sua vaca preta mais bonita E com certeza muito mais gostosa E agora é a melhor parte do vídeo Que é a hora de Ai ganhei um beijo Gente E antes de chamar toda a galerinha que tá aqui Pra experimentar Quero te convidar Clica aí no botão vermelho De se inscrever Deixa seu like Só pra ajudar a gente Na divulgação do vídeo Do canal Falta bem pouquinho Pra gente chegar A 5 mil inscritos Que vocês possam nos ajudar Tá bom? Então vamos lá galerinha Provar essa vaca preta Bora Fica Bom, quem vai ser o primeiro a provar? Eu Eu que fiz, né? Fica 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 Bom, tem um canudinho aqui pra cada um Vamos provar Fica 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 Inscreva 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 Bom, então é isso galerinha Esse foi o nosso vídeo de vaca aperta Não esqueça de deixar seu like Um beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau